Todo mundo ama uma diquinha de beleza. E se a dica for baratinha, melhor ainda. Editor, roda a vinheta que hoje nós vamos cuidar do seu melasma. Olá, gente linda e melanínica do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 49 anos e há 27 trabalho como esteticista. E hoje nós vamos falar de um velho conhecido das vovós, que é o leite de magnésio. Que por conta do hidróxido de magnésio é capaz de clarear as suas manchas de melasma. Bom, todo mundo sabe que o melasma são aquelas manchas escuras que aparecem principalmente aqui nessa região e nas mulheres principalmente. Que são causadas por conta do sol e de alterações hormonais. Mas que principalmente na gravidez, elas ou surgem ou se agravam. Aí a mulher é engravida, tem um filho, filho tá lá já andando, menino tá lá andando já, tá no colégio quase namorando e a mancha fica. Eu, por exemplo, tenho melasma desde minha gravidez, que tem 8 anos, 8 anos e pouco. Só que eu tento, eu procuro tratar o meu melasma com essas receitas mais naturais. Por quê? Por que eu não parto pra aqueles ácidos ou lasers mais fortes, que ajudam mais a eliminar ou a diminuir o melasma? Porque eu sou solar, porque eu gosto de tomar sol, eu pareço uma lagartixa no sol. Eu saio pra caminhar no sol todos os dias. Então eu tenho que fazer uma escolha que vai equilibrar a minha vida. Porque eu moro num país tropical e sou solar. Se eu partir pra fazer esses tratamentos mais abrasivos, mais intensos, mais fortes, eu não posso mais ir pro sol. Então como eu gosto muito de sol, eu escolhi por fazer essas receitas mais naturais que não vão me trazer muitos problemas se eu continuar com a minha vida de viver lagartixando no sol. Uso sempre protetor solar, protetor solar forte. Mas mesmo usando um bom protetor solar, se você se expõe ao sol, você se expõe aos riscos que o sol traz, as consequências que o sol te traz. Que é a produção maior de melanina. E não precisa só ser o sol, só de estar abafado. Você vai abrir um forno ali pra olhar um assado na sua casa, você já vem aquele bafo quente, também já tá ativando a sua melanina. E tá te fazendo produzir mais melasma, intensificar mais o melasma. Então se você tá ali, usando um ácido mais forte, fazendo um laser, abriu o forno, veio o bafo, meu amor, já tá ativando a sua produção de melanina. Então cabe a você fazer uma escolha se você quer fazer um tratamento mais forte e evitar sol, luz muito intensa no rosto. Ou seja, você tem que viver mergulhada no protetor solar 24 horas por dia. Pra mim não é viável, então eu faço essas receitas que eu passo pra vocês aqui, que vai ajudar a clarear o melasma, mas que não vai eliminar ele de vez. Porque eliminar não existe. O melasma, a partir do momento que ele é adquirido, você gerencia e administra. Eliminar de vez, ele fica ali inativo. Mas você foi pro sol, ele volta de novo. Eu vou até mostrar pra vocês mais próximo, ó. É que eu tô com um quilo de blush, meu blush melada. Mas tá vendo? O meu melasma é aqui. E com esses tratamentozinhos mais naturais que eu uso, ó, ele fica tranquilo, ele fica ok. Dá pra viver a vida de boa. Você passa uma basezinha, passa lá a sua maquiagem, você vive tranquilamente. Então, meus amores, eu vou passar pra vocês uma receita muito fácil de fazer, que dá resultado sim. Mas não é aquele resultado de laser, de um ácido mais específico para melasma. E vocês vão fazendo até vocês conseguirem ir pro médico ou complementarem esse tratamento que eu vou ensinar pra vocês com o tratamento que o médico já passa pra vocês. Porque é uma coisa completa a outra. Então, vocês escolham aí, tá bom? Mas antes de eu passar a receita pra vocês, eu quero que vocês se inscrevam no canal e deixem aqui nos comentários se vocês já sabiam que o leite de magnésia ajuda a clarear as manchas ou se vocês só achavam que ele servia mesmo só pra cagar. Então, pra essa receitinha maravilhosa, vocês vão precisar apenas de uma clara em neve. A clara tem selênio, óxido de zinco e albumina. Então, ela ajuda a fechar os poros, ajuda a desinflamar. Essa receita também é maravilhosa pra quem tem pele oleosa, pele acneica, é ótima. Mas o foco hoje são os melasmas. Então, vamos fazer a receitinha. E duas colheres de café ou uma colher de sopa de leite de magnésia. E aí, vocês misturam essa clara com o leite de magnésia. Ó, vou mostrar como fica a mistura pra vocês. Ela não tem cheiro nenhum, porque o que realmente dá o cheiro ao ovo é a gema. E a gema não entra nessa receita. Então, vocês não se preocupem, porque ficou uma máscara, ó, tá vendo? Bem bacaninha até. E aí, como vocês vão fazer? Com o rosto limpo, com o rosto esfoliado, eu tenho aqui vídeos de rotina skincare com receita de esfoliante pra vocês fazerem. Então, quando vocês forem aplicar um produto pra ter o melhor resultado, esfoliem a pele antes. Pra pele poder receber o máximo daquele produto. E aí, vocês vão pegar essa receitinha e, ó, passar no... O que que eu não faço por vocês, né? Eu toda maquiada, cabelo todo mimoso, limpo. Passa bem lá no melasma, com a pele limpinha, com a pele esfoliada. Passem e vão fazendo movimentinhos circulares, assim. Tá vendo que nem fica parecendo um bolo, um suspirão a sua pele? Passam e deixem por 20 minutos. Depois de 20 minutos, vocês retirem protetor solar e sigam a vida. Essa receita vocês devem fazer 3 vezes por semana. E intensifica ali aonde tem o melasma de vocês. Seja no bigodinho, seja aqui na bochechinha. Esse é um tratamento natural que vai dar bastante resultado. Se vocês fizerem sempre e usarem protetor solar e não ficarem se lagartixando no sol igual eu fico. E se vocês quiserem um resultado mais efetivo, se você tem muito problema, se o seu problema é muito mais grave, procure um médico. Que ele vai te indicar coisas mais fortes, ácidos, lasers. E vocês complementam com esse tratamento. Ele tanto pode ser usado só ele, como é a opção que eu fiz. Como pode ser um complemento do tratamento que você faz pra melasma aí com seu médico, tá bom? E essa receita também serve pra axilas e virilhas escuras. Se você tem escuro ali na axila, escuro na virilha, você também pode usar essa receita. Que ela vai dar um ótimo resultado pra vocês, tá bom? Ah, lembrando que essa, a clara, ela vai repuxando o rosto. Então vocês fiquem quietinhos ali, fazendo repouso de 20 minutos. Porque dá aquela sensação de tensão que é muito boa. Que é o resultado da albumina do ovo. Que ajuda muito. E isso que vai ajudar também a pele que tá inflamada ali de acne. A pele que tá muito oleosa. A fechar os poros. A ficar aquela pele mais viçosa, mais sequinha. E aí vocês retiram com água mineral. Façam três vezes por semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Um beijo cheio de clara de ovo. E até o próximo vídeo. Tchau! Olha a situação. Tá vendo a melasminha aqui, ó? Agora que eu passei a clara de ovo, dá pra ver ele um pouquinho. Mas é coisa assim. Simples que isso daqui resolve bem. Beijo.